Olá pessoal do canal, estou aqui mais uma vez com vocês e nesse momento trazendo algumas orientações que eu julgo muito importantes para todo o povo, para técnicos, estudantes de eletrônica, para aqueles que tem seus aparelhos eletrônicos em casa, enfim, para todos em geral. Olha, quero aqui passar uma dica muito importante para algumas pessoas que tem me procurado no meu canal aqui acerca de um som da LG, que está sem som, está com som muito baixinho, outras pessoas na realidade falam que não sai som de modo algum, está totalmente mudo. Veja só, aqui nesse momento eu quero dizer para vocês, quase que no geral, esse que você fala que não sai som de jeito nenhum, às vezes sai um pouquinho, se você colocar um fone de ouvido, você vai notar que vai sair do fone de ouvido um pouquinho de som, baixinho. Outros dá para escutar, porque tem som que dá para ouvir, baixinho, bem baixinho mesmo e não atua, você aumenta o volume, mas não atua o som, fica naquela altura todo o tempo. Sonda LG, quais som? Digamos que o 1060, enfim, daquela linha já fabricada aí há alguns anos atrás, um som prata, tem um som prata, outros preto, então tem vários tipos de som da LG, aqueles mais antigos um pouquinho, da que eu estou falando, que foi lançada aí em 2010, 2012, 2013, 2014, esses sons por aí, por essas datas aí que eu estou falando, tá? Então já é um som mais antigo, então eles apresentavam muito esse tipo de defeito e apresentam até hoje, tá? E o que é que faz acontecer isso? Por que eles baixam o som e fica inoperante a questão do som? Funciona, o pendrive você coloca a conta direitinho, você coloca lá no rádio, acontece o sinal direitinho, coloca o CD, roda, sai o som, mas não dá para ouvir, porque é muito baixo. Olha, para vocês que já sabem, ótimo. Para quem não sabe, eu vou passar a dica agora. Eu não passei essa dica e eu não sei nem porquê, porque tenho conhecimento desse defeito lá de 2010, 2000... Aquela época já, a gente já consertava esses defeitos e eu abri o canal naquela época, mas não fui voltado para isso e de repente, quando eu comecei a lançar vídeos, não me atenei para essa questão. Mas agora, eu estou antenado para isso e vou falar para vocês agora o que é que vocês têm que fazer. Veja só, o defeito é na fonte de alimentação. Escuta, o defeito está na fonte de alimentação. Professor, e o que é que causa isso na fonte? Qual o componente que se danifica para causar esse tipo de defeito? O que ocorre? Veja só. O circuito chama-se STRX6759. Tem os seus substitutos, mas quero falar do STRX6759. Quero mostrar para vocês um idêntico, não é ele. Ele é idêntico a esse aqui, olha. Só que ele tem sete terminais, tá? Idêntico a esse aqui, circuito integrado. Ele que fornece alimentação para a saída de som na placa principal do seu aparelho de som LG. Ele fornece alimentação para que essa saída de som funcione corretamente. Quando não tem essa alimentação, a saída de som vai estar funcionando, porém não amplifica. O sinal não é amplificado, logo o som fica baixinho. Quando a alimentação chega, é amplificado o sinal e aí você tem som na qualidade correta no seu aparelho de som. Então o que você tem que trocar é essa peça lá no seu aparelho. Trocou essa peça, se resolve o problema. Então isso é quase que um macete. Ou seja, é um macete. Então você vai poder resolver o problema do seu som a partir daí que usa o STRX6759. Ok? Tem também os sons LG mais novos. Os sons da LG mais novos. Aquele preto com a cara, assim na frente tem umas riscas, umas bordinhas vermelhas, né? Eles já... a fonte deles já é diferente um pouco, tá? Então a fonte dele, desses sons, tanto um pequenininho que tem, quanto o mais potente, que já é o CM tal, CM tal, CM tal, CM tal, tá? É o modelo deles. Então se você pega um som daqueles, também com som baixo, tem um diodo na fonte dele também, o defeito está na fonte. E justamente a alimentação que vai para a placa principal para alimentar a saída de som. Esse diodo ele entra em curto ou ele abre, tá? Mas geralmente ele abre. Quando ele abre, a alimentação não passa. E se a alimentação não passa, não vai para a placa principal. E aí o som fica bem baixinho também. E aí o que tem que fazer? Trocar o diodo. O diodo é um diodo de ação rápida. Se não me engano, no momento, a posição dele lá na placa, lá no chassi, na fonte, é o D929, tá? D929. Não, você vai lá, checa ele, levanta um lado dele e testa na escala alta do teste. Testa na escala baixa, já vai identificar o defeito. Mas pode testar na escala alta que ele tem que dar de um lado, o teste tem que conduzir, do outro não. Então se isso não ocorrer de nenhum lado do multiteste, na escala de X10K, ele está aberto. Na escala de X1, não aconteceu também, a condução de um lado dele está aberta. Qual o lado do catodo? Aquele que tem um risquinho cinza ou prata no diodo. Você vai colocar o vermelho naquele risquinho e o preto do lado que não tem o anelzinho prata. E aí você vai colocar o vermelho no anel prata e o preto do outro lado. Quando você coloca o polo vermelho do teste no anel prata do diodo e o polo preto no outro lado do diodo, ele tem que conduzir, o ponteiro tem que passar do meio do multiteste na escala de X1, mesmo em X1. Ou em X10K, tanto faz, ele vai mais na frente ainda. Então o diodo tem que conduzir. Se você investe, coloca o vermelho do lado que não tem o anel e o preto lá no anel prata do diodo, ele vai agora ficar estagnado, não vai mexer. Se isso ocorre, o seu diodo está bom. Então coloque de volta no local e procure outro defeito. Mas se isso, na realidade, você colocou de um lado, o ponteiro não mexeu, colocou do outro, o ponteiro também não mexeu, o diodo está ruim. Substitua. O que é o diodo? O diodo, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, é o que é o diodo. Vou tirar um aqui, tá? E vou mostrar. É uma peça dessa e justamente desse tamanho aqui, a peça que tem lá, tá? A peça que tem lá é desse tamanho, desse mesmo tamanho. E ele abre, não fica dando nada no multiteste, ok? Então, portanto, meus queridos, tem que ser substituído esse diodo se ele apresentar defeitos. Então, galera, eu acredito que deu para vocês terem uma noção acerca de som da LG. São muitas as pessoas que têm me procurado. Então eu estou fazendo esse vídeo justamente para poder esclarecer vocês aí do canal que conserta som LG e que tem som LG na sua casa e não sabe consertar, mas quer saber o problema. Então, essa dica é para você. E se você quiser fazer um curso, venha justamente no link aqui embaixo, clique e faça o curso de televisor de LED e aprenda a consertar televisor de LED, aprenda a consertar micro-ondas também, tem curso de micro-ondas. Nós estamos lançando cursos aí de som, estamos lançando curso de máquina de lavar, lançando curso de ventilador, ferro de passar, panela elétrica, fritadeira. Nós estamos lançando uma série de cursos aí que vocês vão adorar. E eu tenho certeza que vocês vão fazer porque os cursos são baratos justamente para ajudar a população brasileira e ajudar pessoas que estão desempregadas no nosso Brasil para que o desemprego possa cair e as pessoas ganharem dinheiro. Então você que se interessa a fazer qualquer um curso, vão fazer porque eu vou lançar em breve esses cursos aqui. Estou já preparando, acredito que não vai nem um mês eu já vou estar lançando esses cursos. Já está praticamente pronto, então nós vamos lançar para que vocês possam fazer. Então um grande abraço, divulgue, se inscrevam aí no canal, divulgue o nosso canal que nós estaremos junto com vocês naquilo que for necessário. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.